Fala, Turma Elétrica, aqui é o Marcio, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Eletrics. E não se fala em outra coisa no mundo dos monociclos elétricos. Eles acabam de ganhar uma das mais importantes inovações e agora contam com um sistema de amortecimento através de suspensão a ar e ajustável. Então, se você ficou curioso para saber como é que isso funciona, fica aí que a gente vai falar disso agora. Bom, essa história de monociclo com suspensão já ronda o imaginário de muita gente há algum tempo. Tanto que desde o ano passado, até um pouquinho antes, já surgiu aí na internet algumas imagens de um possível equipamento novo com carenagem exposta que viria a ser então um projeto de alguma fabricante que já se empenhava na questão da construção de um monociclo com esse tipo de proposta. Com o passar do tempo, foi-se observando que aquela imagem era realmente só uma especulação. Mas sim, as fabricantes estavam trabalhando em lançar um projeto que atendesse esse desejo dos monociclistas. Afinal, ter um amortecedor do monociclo elétrico é realmente uma possibilidade de transformar a condução mais segura e mais confortável. Então, no final do ano passado, a Kingston finalmente soltou uma primeira informação para nós de que de fato traria esse monociclo em produção no início de 2020. Mas a Kingston guardou esse projeto às sete chaves. Ela mostrou aqui para a gente da Elétricos, no comecinho do ano, claro que pediu para guardar sigilo, então a gente precisou segurar essa informação, até que no finalzinho agora do mês passado, ela começou a liberar algumas imagens, um teaser aqui, outro ali, e aí se confirmou realmente um projeto inovador, com muita lembrança daquilo que tinha sido feito lá atrás, naquela especulação daquela imagem que havia circulado. Afinal de contas, trata-se então de um monociclo aberto, com a carenagem exposta, onde é possível inclusive ver a suspensão em movimento. Para esse projeto, a Kingston contou com a colaboração do Cougie Rose, que é um importante influenciador no mundo dos monociclos elétricos. O Cougie ficou muito conhecido nesse meio por levar a experiência com o monociclo ao extremo. Inclusive ele ensina no vídeo lá do canal dele a como projetar uma almofada lateral que ajuda nas manobras e nos pulos, depois ficou conhecido aí como Cougie Pads. E essa colaboração do Cougie acabou influenciando a Kingston, que aproveitou essa ideia e desenvolveu junto com ele os pads laterais, que acabam ajudando no maior controle para manobra e no conforto também. E o nome escolhido pela Kingston para esse modelo é o KSS-18. KS de Kingston, todo mundo já sabe. S de suspensão e 18, porque o aro 18 também tem a largura de 3 polegadas. Então é um equipamento mais robusto, que também é indicado para off-road. A Kingston vem aprimorando a performance do motor. De todos os modelos, esse S18 já conta com um motor de 2.200 watts de potência nominal e 5.000 watts de potência de pico. Com essa performance, o S18 é capaz de superar inclinações de até 40 graus, o maior ângulo de subida encontrado nos monociclos elétricos até hoje. A bateria do S18 é da LG e também traz o tipo de célula 21700, que garante uma densidade volumétrica de energia cerca de 20% maior do que a do outro tipo, a 18650, que também é utilizada nos monociclos. E a capacidade da bateria é de 1.100 watts hora, que dá mais ou menos até 100 km de autonomia. Agora, a Kingston já está mandando junto com o equipamento um carregador rápido que garante uma carga completa em até 6 horas. E uma das coisas que torna o projeto do S18 especial é que o peso da bateria, da carenagem, da estrutura e dos pedais estão separados da roda, ligados apenas pelo frame do amortecedor. Isso faz com que a roda se movimente de forma independente do conjunto total do peso. E olha só, o projeto da Kingston para o S18 é tão surpreendente que conseguiu colocar dentro de um único equipamento um excelente motor, uma boa bateria e todo o sistema de suspensão, fazendo com que o monociclo pese só 22 kg. É claro que isso facilita muito na condução, no conforto. O uso da suspensão é novidade no mundo dos monociclos elétricos, mas as mountain bikes já se utilizam desse sistema que faz com que o impacto do amortecimento aconteça do quadro ao garfo. Foi lá então que a Kingston se inspirou para trazer esse amortecimento também para os monociclos elétricos. A suspensão escolhida pela Kingston para o S18 é da marca DNM com a dimensão de 200 por 57 milímetros. Você pode ainda se preferir trocar por uma outra suspensão com essa mesma característica, como por exemplo da conhecida marca Fox. Embora especificamente esse modelo de amortecedor da marca DNM já tenha sido escolhido o melhor amortecedor para mountain bike de uma lista elaborada pelo canal EasyVide.ic, que é especializado em elaborar listas para ajudar os consumidores a escolherem as melhores marcas e os melhores produtos em cada segmento. Esse modelo de suspensão Aoy36RC tem uma chavinha azul que faz com que você consiga desligar ou ligar a suspensão. Caso você opte por desligar completamente a suspensão, deixando na posição off, ainda assim você vai ter um retorno de absorção entre 1 a 3 milímetros. Parece pouco, mas vai fazer com que o monociclo não fique completamente rígido. Já o botão vermelho giratório serve para regular a velocidade do retorno da suspensão. Quem utiliza mountain bike, por exemplo, com esse tipo de suspensão AAR e vai fazer pulos maiores e vai ter impacto mais forte, prefere uma regulagem um pouco mais alta para que absorva melhor o impacto. Já numa transposição normal de um buraco, por exemplo, a regulagem menor é mais indicada porque ela vai ter um tempo mais rápido de retornar à posição inicial. Esse tipo de suspensão AAR possui duas câmaras, uma principal e uma negativa, que devem ser pressurizadas periodicamente, exatamente como você faz com o pneu, por exemplo. E a pressão correta para a calibragem de cada câmera dessa suspensão está disponível em uma tabela que depende do seu peso. Bom, o projeto dessa suspensão fez com que todo o monociclo, toda a engenharia de montagem, tivesse que ser repensada. Por quê? Claro, ela está conectada de uma maneira diferente na roda. É através de um frame de alumínio e que teve que passar por uma anodização dura. A anodização nada mais é do que um tratamento no alumínio que faz com que ele fique mais poroso e não oxide. Ah, e uma coisa importante. É evidente que quando a gente fala de um pneu, a roda desconectada do restante do equipamento, para que exista esse movimento entre uma parte e outra, o pneu está protegido através de um guarda-corpo. Ele não encosta nas outras partes do veículo. E esse movimento da roda dentro da carenagem tem uma altura máxima de 10 centímetros, fazendo com que a distância do pedal ao solo possa variar entre 11 e 21 centímetros. Bem, como a gente já falou aqui antes, em outras oportunidades, a Kingston possui o próprio laboratório, onde ela confecciona a própria placa controladora. E ela já utiliza, por exemplo, nos modelos KS-18XL e no KS-16X, uma placa com 12 transistores, que são mais conhecidos como MOSFETs. Só que no caso do S-18, o que ela fez? Ela conectou essa placa no corpo de alumínio, fazendo com que a placa consiga dissipar melhor o calor, sem a necessidade de ventoinha. Bem, a gente aqui no Brasil ainda não pôde testar o S-18, logo, logo ele está aqui na Electrics. Agora, a gente já recebeu muito feedback, especialmente do Cujo Rose, que testou o S-18 lá na China. E uma das coisas que ele fala, além de todo o conforto, é que também o sistema de amortecimento pode ajudar muito na questão da segurança. Porque quando você está no monociclo, com a perna muito rígida e é pego de surpresa num buraco, normalmente você é ejetado dele, podendo comprometer a sua condução. O que deve ser bastante amenizado num equipamento que tenha esse tipo de amortecimento. E você, ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre o S-18? A gente também. Em breve ele vai estar aqui na Electrics e você vai poder ter muito mais acesso a detalhes desse equipamento que promete ser realmente revolucionário. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece que a pré-venda está aberta, basta acessar o nosso site e você também está convidado a se inscrever no nosso canal. Até mais!